Claro que tinha que ir para um lugar assim. Deve estar preso lá dentro. Prepare-se. Vamos entrar. Vamos! 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 É muito difícil de enxergar aqui. Eu posso dar um jeito nisso. Valeu, Mike. A trilha segue por aqui. Ah, muito bem. Agora tudo o que nos resta fazer é jogar o jogo na espera. O que quer com a gente, Nailok? Já conseguiu o que queria. Vocês dois. Mas por que a gente? Você é a presa do dia. É a isca que vou usar para atrair o resto dos seus amigos coloridos. Não quer dar uma ligada para eles? Eu garanto que quer. Nada mal. Eles estão vindo pelo único acesso do vale. Vem ali. E quando chegarem, meu exército de Moogers está esperando de braços abertos. Não se preocupe. Temos que manter a fé de que vão nos encontrar. Não precisamos de fé. Lembra do meu carretel? Acidentalmente eu deixei cair. Será que um tal de Jaden vai encontrar? Nesta vez você surpreendeu até a minha, António. Estou com um mau pressentimento. Este lugar é meio sombrio. É o fim da linha. Literalmente. Atenção. Em guarda. É o fim da linha.